Objetivo é comprar material de proteção, medicamentos e alimentos. Agentes ucranianos estão a defender instalações governamentais em condições difíceis. Sindicatos de polícias de toda a Europa estão a angariar fundos para apoiar elementos das forças policiais ucranianas. Até ao momento, já foram recolhidos cerca de 50 mil euros, montante que será canalizado para a compra de material de proteção, medicamentos e alimentos. De fora do apoio aos polícias ucranianos está material de combate. Em Portugal, a recolha de fundos está a cargo do Sindicato Independente dos Agentes da Polícia, SIAP, membro fundador da Federação Europeia de Sindicatos de Polícia, EU. Pol, cujo presidente, Carlos Torres, refere que os polícias ucranianos estão a garantir a segurança das instalações governamentais. Estarão, no entanto, a fazê-lo sem as condições mínimas exigidas num contexto de guerra como o que se verifica um pouco por todo o país. Perante as dificuldades dos colegas ucranianos, a EU-POL iniciou com uma recolha de fundos para auxiliar os polícias da Ucrânia. A intenção é comprar capacetes, coletes balísticos e roupas térmicas. Medicamentos e alimentos também integrarão o cabaz de material que será doado. A EU-POL não irá enviar equipamento de combate. Já foram angariados cerca de 50 mil euros, avança o presidente do SIAP. O material comprado chegará à Ucrânia através dos polícias polacos. O material comprado chegará à Ucrânia através dos polícias da Ucrânia.